O vínculo entre as partes tem duração de dois anos, podendo ser prorrogado por mais um. Aos 51 anos, Pochettino chega ao clube acompanhado de Jesus Pérez, Miguel de Agostino, Tony Gimenez e Sebastiano Pochettino. Ao longo da carreira, o treinador dirigiu times como Espanhol, Southampton, Tottenham e PSG, seu último clube. O argentino chega para preencher a vaga deixada por Frank Lampard após uma campanha decepcionante na Premier League. Após 38 rodadas, os Blues terminaram apenas na 12ª colocação com 44 pontos.